Bom dia a todos, nós estamos aqui hoje para apresentar o Enam, o Enam é um atleta que acho que para vocês é que dispensa até comentários, uma atleta que já jogou aqui algumas vezes contra o Botafogo, uma atleta que conhece muito bem as competições do estado de São Paulo, né? Um atleta, um centroavante com uma qualidade técnica muito grande, um poder de generalização muito bom, tem uma facilidade muito grande quando sai da área para trabalhar a bola junto com os meias, com os atacantes de ferrada e isso são fatores que pesaram na busca pelo Enam. A gente já vinha conversando há algum tempo então logo as coisas no São Bento se resolveram, até a razão dele estar treinando e a gente não ter feito antes, porque havia uma questão de registro para ser feito, isso foi feito agora, então o Enam é um atleta que eu tenho certeza que vai poder nos ajudar muito nessa sequência, te dar as boas-vindas, a Botafogo, te agradecer por acreditar no nosso projeto e que você tenha um ano de sucesso como você tem feito na C&B nos últimos anos. — Tá, beleza? Te goosebumps! scored. — Beleza? Obrigado. 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 As outras vezes eu não tive nenhuma conversa com ninguém do Botafogo e dessa vez eu tive a conversa com o Léo, ele foi um cara transparente, me falou bastante de como está sendo feita agora as coisas aqui no Botafogo, o Botafogo virou uma empresa, tem projetos ambiciosos, então isso atrai qualquer jogador, ele tem uma competição que é a Série B, então eu acho que isso fez com que eu pudesse escolher o Botafogo para a sequência do ano. Renan, você que já atuou aqui para o Preto, jogando com o rival do Botafogo, eu queria voltar para a cidade agora também, e por que na equipe do São Bento do Socava você não rendeu tanto e você já rendeu nos outros clubes, qual foi a maior dificuldade? Olha, estou voltando a adaptar a cidade, foi um longo tempo longe daqui, eu ainda não lembro muito bem como andar aqui, porque eu andava em uma certa região, então agora estou em uma região nova da cidade, mas feliz de estar de volta. Em relação ao São Bento, olha, já faz parte do passado, foi pouco utilizado realmente, não entendo o porquê, até um time que não venceu nenhum jogo no campeonato e nada a mudar na equipe é bem estranho, mas eu acho que faz parte do passado, agora a vida que segue é fazer uma melhora aqui no Botafogo para poder ajudar na Série B. Renan, boa tarde, bem-vindo aqui ao Botafogo. Além dessa experiência no São Bento, você vem de duas Série B do Figueirense, você praticamente jogou quase todos os jogos e teve uma boa margem de gols. É essa bagagem que você pretende trazer para o Botafogo e mostrar o que aconteceu no São Bento, foi uma curva fora ali, um papo atípico, certo? Olha, o que eu posso dizer, jogador precisa de confiança e sequência. Em todo lugar onde eu tive a sequência e joguei, se vocês puxarem os números, vocês vão ver que o número de jogos e de gols foram bem próximos. No São Bento, eu não atuei em nenhum momento como centroavante de titular, os dois jogos de titular no campeonato paulista foram pela beirada, não que eu não goste de jogar naquela função, mas assim, não tive uma sequência, então os números são ao meu favor, toda vez que eu tive a oportunidade de jogar em uma sequência, eu pude ajudar, então espero fazer isso aqui no Botafogo. Fernando, sobre o Roberto Cavallo, você já conhece ele, trabalhou com ele, e outros jogadores do elenco aqui no Botafogo já trabalhou, jogou contra? Olha, o Roberto, conheço de jogar contra ele quando ele estava no Oeste e até no Quiciúma, tive um papo recente agora com ele, ele até me disse que no momento que ele estava no Quiciúma, até tentou me levar para lá, e voltou na Ribeirão, vindo ao Botafogo também, estou me encontrando amigos, sou amigo do Bruno Moraes há quase dez anos, do Lucas Lateral também, há um bom tempo, então é legal rever esses amigos que estão aqui, conheço também o Marcelo, que me ajudou muito na fisioterapia quando eu mostro que o meu joelho no comercial, então estou muito feliz de estar aqui, reencontrando amigos e de vestir na casa do Botafogo. Boa tarde, eu acho que a minha pergunta até complementa isso que você está falando agora, você vem encontrar amigos, já conhece algumas pessoas, já conhecia o Cavallo, é importante nesse momento, o Botafogo vem de um campeonato paulista, abaixo eu acredito até que das próprias expectativas, e aí uma reformulação considerável até, muitos jogadores saindo, outros jogadores vindo, e a competição começa já daqui a dez dias. Conhecer o Facilista e como você vê essa mudança aí na equipe para começar uma nova competição? Olha, é normal haver mudanças após um termino de uma competição que se esperava de repente uma classificação, isso não ocorreu, então é normal novas chegadas, jogadores também indo para novos clubes, eu acho que é importante conhecer atletas até para que a adaptação ao clube seja mais rápida do possível, até porque já estamos em cima da Série B, faz uma semana de trabalho e já temos a estreia, então eu acho que assim, além de ter os amigos, o grupo também, pelo que eu conheci aqui, é muito bom, o pessoal me acolheu muito bem, então isso me deixa à vontade para poder ajudar eles aí nessa competição. Bom, Renan, você não teve uma grande sequência de jogos no São Bento, gostaria de saber como você chega para o Botafogo fisicamente, está preparado, está pronto, pode estrear já no dia 27, e quais são suas metas para esse ano? Se é artinheiro, subir, quais são suas metas para 2019? Olha, acredito que fisicamente esteja preparado, até fiz alguns testes físicos na minha chegada, até preciso conversar com o pessoal para saber realmente qual é a minha condição, mas estou treinando normalmente com um grupo, estou me sentindo bem, é claro que a questão do ritmo de jogo ainda falta um pouco, mas é trabalhando que você consegue isso, a gente vai ter jogos treinos, né, então é, vale trabalhar e jogar para ter uma sequência. Renan, eu acompanhei o treinamento coletivo de terça-feira e você treinou o primeiro tempo no time considerado reserva, sim, ainda mais já deu para ter uma noção, e o segundo tempo no time considerado titular, então praticamente ali deu para você jogar do lado de todo mundo. Onde você se adapta, faz a adaptação melhor ali, o que você achou também, o jogador rápido, o Felipe Saraba, pode te ajudar muito, também o Eric Luiz? Olha, ainda estou conhecendo meus companheiros, né, não dá para te dizer qual foi o melhor esse primeiro tempo, ou o segundo, até porque ainda estou conhecendo alguns jogadores, mas já deu para perceber que tem jogadores com muita qualidade, né, o Sarai é um deles, Rafael Costa também é um excelente jogador, a gente na semana teve o Nathson, né, que sentiu uma dor aí na Pantorrilha, se não me engano também, conheço ele, de jogar contra, e é um grande jogador, então a gente vê que o Botafogo tem um elenco bom, e para a Série B a gente precisa de um elenco grande, com várias opções, aí a gente vê que o Botafogo tem isso aqui. O Hernandes, se a gente for puxar essa história desse tempo com o São Bento, lá tinha o Alexandro, que é um jogador do nome que tem e tal, e a gente sentiu que às vezes havia aquela obrigatoriedade do Alexandro jogar pela experiência, pela vivência, e você ficou esperando essa oportunidade. Agora você chega no Botafogo, que não fez uma campanha boa assim com o São Bento, mas o Rafael Costa terminou a competição em um ascendente, né, com o artilheiro da equipe e tal. Como é que você imagina que vai ser essa concorrência? Você não quer mais saber de bancas? Enfim, tem a chance de ter uma sequência para jogar? Olha, eu acho assim, jogar, ser titular e ser reserva faz parte, né, eu acho que toda grande equipe precisa de um grande elenco, né, e precisa jogar quem está melhor. Acredito que no São Bento faltou um pouco de coerência, né, porque se você joga 12 partidas no campeonato, o time não vence, os gols não saem e não há mudança, então é algo a se questionar. Se o Rafael, como acabou o Paulista muito bem e continua indo bem, tem que jogar, como se eu tiver bem, tem que jogar o que eu jogar, se tiver bem o Bruno Moraes, tem que jogar o Bruno Moraes e respeitar os companheiros. Eu acho que chego para ajudar, sabe, independente de quem iniciar, é o importante que a gente beneficar para ajudar o gol a conquistar a vitória. Renato, o nosso colega fez até pergunta de meta. Qual que é a meta de um atacante? Quantos gols um atacante espera fazer uma competição longa como a Série B de 38 rodadas? Olha, é difícil dizer metas, né, porque assim, a minha função é fazer gol, né, então, 38 rodadas, você fazer no mínimo 10 gols é uma ótima meta. Mas, como eu disse, minha função é fazer gol, como de outros centroavantes, mas o importante é ajudar o Botafogo da melhor maneira possível. que, em muitos momentos, o gol não sai, mas você ajuda na vitória através de um passe, através de fazer uma função tática, ajudando o treinador, então, assim, o 9 é cobrado pelos gols, então, para estar jogando, tem que estar fazendo gols. Então, Tio, na minha parte, além dessa cobrança por gols, você tem essa passagem do comercial de 2011, foi bem, a impressão do torcedor do comercial guarda uma boa recordação de você e agora você está do outro lado. O torcedor é paixão, né, você entrar num jogo e não fizer um gol, demorar para encaixar, claro, vai ficar, olha, jogou comercial e tal, você está preparado com esse tipo de pressão, com essa cobrança, que o torcedor tem que você já entra, passa três gols e resolve o jogo, né? É, é normal, acho que na vida de qualquer atleta que já vestiu a camisa do jogo rival, é normal essa cobrança, mas o torcedor do Botafogo pode superar um jogador dedicado, empenhado, a honrar a cabeça desse clube, que tem a tradição tão grande no futebol paulista. Então, acho que o que passou já foi, né, agora eu vi essa cabeça do Botafogo, estou muito feliz de estar vestindo a cabeça desse clube e o torcedor pode superar um jogador com muita dedicação com essa cobrança. O Hernan, contra o Botafogo no Paulistão, você recebeu 11 horas da manhã e agora, novamente contra a vitória, 11 horas da manhã do sábado. O que vocês, jogadores, acham desse horário? Olha, sinceramente, não gostamos muito, né, acho que é desumano um atleta profissional ter que trabalhar nessas condições, mas infelizmente o dia subordinado é isso, né, então a gente acaba fazendo uma preparação especial para dias de jogos assim, então é bom se preparar e estar pronto para a estreia aqui em 11 horas.